Chorou a nação inteira, parou o coração Foi morar com Deus, o cantor apaixonado do povão Adelino Nascimento foi e deixou saudade Hoje é feliz, foi morar com Deus Da sua terra querida, foi nem se despediu Deixando milhões de pães, chorando por todo o Brasil O céu também entristeceu, lá no céu a lua chorou Deixando milhões de pães, chorando por todo o Brasil Deixando milhões de pães, chorando por todo o Brasil